Na modulação por múltiplas subportadoras existe informação em cada um desses subcanais e a localização na frequência é dada então pela subportadora, que também é chamada de TOM e também é chamada de BIM. Essa terminologia de BIM é porque se usa FFT, então o BIM da FFT também acaba sendo uma das terminologias para se indicar uma subportadora específica. Nós vamos aqui, como eu disse, evitar chamar de portadora porque é possível usar uma única portadora para mover todas essas pequenas subportadoras para uma dada frequência central. Então a gente vai tentar chamar de subportadora para evitar confusão. Eu posso ter como aqui o canal está sendo representado, vamos supor, de 0 Hz, que é o nível DC, até uma frequência máxima. Mas eu também posso ter, por exemplo, uma frequência central aqui de 2.4 GHz, por exemplo, e todas essas subportadoras localizadas ao longo dessa banda que está centrada em 2.4 GHz. Então nós vamos usar a terminologia portadora para essa frequência central 2.4 GHz, no exemplo, e guardar a subportadora para essas que são usadas para levar informação em cada um desses subcanais. E a separação em frequência é chamada de tone spacing. Então, por exemplo, as tecnologias DSL, a transmissão em par de cobre, usam esse espaçamento em frequência de aproximadamente 4 GHz. Então, cada uma dessas pequenas bandas aqui, a banda correspondente a cada subcanal, no caso de tecnologia DSL, é de 4 GHz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.